Feliz Feliz, feliz Tô sentindo o teu cheiro no ar Tô ouvindo tua alma cantar Feliz Feliz, feliz O teu brilho de constelação Os meus pés já saíram do chão Feliz Quando você me faz voltar Quando você me faz sorrir Quando eu quero sumir Me abraça Me aperta, me enlaça E eu fico feliz 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 Foi lápis de cor Feito alguém que encontrou o amor Feliz 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 Feliz